Música Uma cobra perigosa E uma aranha E agora eu vou mexer o petis E vou pensando o que eu vou colocar aqui pra Pegar vocês E vou pensando E vou mexer o petis E continuo mexendo o petis E vou pensando as palavras mágicas E agora eu vou chamar o petis Eu vou sair daqui Eu imagino se é o meu petis Aqui eu tenho Todo mundo que vem lá e vem E vai se transformar E eu saco Agora eu vou chamar o petis E 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 aí